Então, a partir desta lei, agora as empresas precisam sempre do consentimento dos titulares dos dados, Fabiana? Não, não. A lei tem como um dos fundamentos dela a autodeterminação informativa, desculpa. E um dos princípios é a transparência. Então, o que a lei pretende é que o titular do dado, ele sempre tenha conhecimento, ele sempre tenha controle de como os seus dados pessoais estão sendo utilizados. Mas a lei, ela traz dez hipóteses autorizadoras para que as empresas possam utilizar de dados pessoais. Uma dessas dez hipóteses é o consentimento. Mas existem outras nove hipóteses que a empresa, ela pode se utilizar de dados pessoais, mas ela não precisa ter o consentimento do titular para isso. Por exemplo, para você executar um contrato, ou então a própria lei, ela obriga a empresa a tratar alguns dados pessoais. Então, a gente tem uma hipótese que é a obrigação legal, né? Mas é importante a gente saber que, embora a lei, ela traga essas dez hipóteses, ela traz junto com ela algumas regras, alguns limites, alguns parâmetros para o tratamento de dados pessoais. A intenção da lei não é proibir o uso de dados pessoais, mas é trazer regras, né? Para que esses dados pessoais sejam usados de forma a não trazer prejuízos para o titular de dados. Agora, é um desafio também, né? Como que as empresas, elas podem se adaptar e também o que elas podem fazer, né? Neste momento, para não sofrer nenhuma multa ou uma sanção, né? Eu diria que, em primeiro lugar, as empresas vão precisar conhecer a lei, né? Conhecer essas regras, né? A LGPD, ela, na verdade, traz uma nova cultura sobre proteção de dados. Ela não é uma lei que você vai conseguir cumprir, né? Ela surgiu, eu compro, pronto, acabou. Na verdade, ela traz uma nova cultura, um novo valor que tem que ser incorporado dentro da organização. Num segundo momento, é importante que a empresa conheça os dados que ela trata, né? Ela precisa entender como é que esses dados entraram dentro da empresa dela, né? Qual é o fluxo desses dados, por que que ela está tratando esses dados. Quando ela conhecer esses dados pessoais, quando ela tiver esse raio-x, né? Dos dados pessoais que ela trata hoje, ela vai conseguir entender onde é que ela vai precisar se adequar, né? Diante das novas regras que a LGPD está trazendo. Certo. Uma outra questão, Fabiana, são as multas, né? Ouve-se muito falar de que, quem descumprir a lei, a multa é de 50 milhões de reais. Isso é verdade? Como é que acontece essas aplicações? Então, a LGPD, ela traz várias sanções administrativas, né? Essas sanções, elas vão desde a mais branda para uma mais rigorosa. Então, assim, você pode ter uma advertência, que é uma sanção mais branda, mas você pode chegar a ter a proibição, né? A empresa pode chegar a ter a proibição de efetuar tratamento de dados pessoais. Entre essas sanções, há a multa financeira. Essa multa pode ser por uma violação, né? A lei, ou também uma multa diária. A multa financeira, ela é de até 2% sobre o faturamento da empresa, ou sobre o faturamento do grupo econômico, limitado a 50 milhões. Então, 50 milhões é o limite da lei, né? Desculpa, é o limite da multa, e não o valor dela propriamente dito. Desculpa, é o limite da lei. Desculpa, é o limite da lei.